Melhor Turismo 2020 é o nome do programa lançado pela Confederação do Turismo de Portugal que garante capacitar e formar empresários e modernizar as empresas do setor. Trata-se de uma formação à ação com duração de 24 meses, ao longo dos quais é feito um diagnóstico promoverizado das necessidades dos candidatos e uma intervenção em áreas estratégicas com o objetivo de reforçar a competitividade do setor do turismo e expandir e qualificar a oferta turística. A CISAT promoveu uma sessão de esclarecimento na sala multiusos do Centro Cultural de Chaves, onde a Confederação do Turismo de Portugal explicou os trâmites do programa aos empresários da região. O Melhor Turismo 2020 é a resposta da Confederação do Turismo de Portugal às necessidades das PMEs do setor. A formação à ação é uma formação menos teórica, uma formação mais prática para as empresas do setor e que vai capacitar e qualificar tanto os trabalhadores do setor como os próprios empresários. Nós temos neste momento uma intervenção em mais de mil empresas e 3 mil trabalhadores, 62 projetos a decorrer neste momento, que estão em fase de encerramento, e todos os empresários que têm tido intervenção consideram-me a mais-valia e temos tido muito bons resultados. Esta é mais uma ferramenta colocada à disposição dos empresários e empresas do turismo da região depois da iniciativa do Mais Turismo, Mais Sabor, promovida pela CISAT e CIME do Alto Tâmega. Ideias vistas com bons olhos e importantes para qualificar e dar um novo impulso ao turismo. Parece-me uma excelente oportunidade, sobretudo porque são ferramentas que são colocadas à disposição dos empresários, sejam em PMEs já numa fase mais madura de desenvolvimento, sejam em PMEs em micro e pequenas e médias empresas em fase de arranque. Portanto, estamos a falar de linhas de apoio e de acompanhamento, precisamente definidas e desenhadas para os diversos níveis de desenvolvimento das empresas. No setor do turismo, no setor da hotelaria e restauração, parece-me interessantíssimo e parece-me bem ajustado para o ponto de alavancagem que a região precisa nestas áreas de trabalho. A CISAT será a entidade promotora do programa e terá o papel de congregar todas as empresas e empresários do setor do turismo da região, no sentido de criar sinergias para que o Alto Tâmega trabalhe como um todo para poder melhor responder às expectativas dos turistas. Eu acho que nós temos empresas, oferta hoteleira de grande qualidade, de uma qualidade mesmo ímpar que não é fácil encontrarmos no resto do país e sairmos até para essa Europa fora. E temos muita oferta, tanto que nós somos dos conselhos e das regiões do Norte com mais camas e mais dormidas. Agora também há aqui um problema que nós temos que superar, nós não conseguimos reter quem nos visita. Nós temos uma taxa de ocupação até bastante elevada, mas a maior parte dos turistas que nos visitam fica uma média de 1,8 noites na região e é preciso mais. E para conseguirmos isso, a solução será nós conseguirmos colaborar e trabalhar todos no mesmo sentido, criando pacotes que envolvam toda a região, que envolvam os seis municípios do Alto Tâmega e que mostrem efetivamente que nós somos uma região numa localização ímpar, com património fantástico, com uma gastronomia maravilhosa e que estamos a uma hora de três aeroportos com voos internacionais. Isso obrigatoriamente estamos numa ótima situação para atrair turistas e para atrair outros povos a conhecermos. É muito importante, apesar das pessoas não se notarem que estejam um pouco cansadas, um empresário não se pode cansar, todos os dias é um dia novo, é um dia de luta e a capacitação é fundamental para que o sítio empresarial da região do Alto Tâmega efetivamente se posicione no século XXI e que saiba ler o tempo em que está. E precisamente que a dita criatividade e o dito arrojo que falei há pouco, ele efetivamente se apresente, se manifeste com novos negócios, com nova forma de os apresentar, de se posicionar e na hotelaria e na restauração, essas sinergias são fundamentais e não basta dizer que temos uma boa hotelaria, uma boa gastronomia, nós temos de ter um excelente acompanhamento, temos de ter excelente formação de recursos humanos, isso sim faz a diferença. Melhor Turismo 2020 já está no terreno noutras zonas do país, as candidaturas ao programa estão a decorrer e no caso do Alto Tâmega devem ser entregues à CISAT até dia 13 de maio.